O que é isso? O rapaz pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora... Tava embasado. Nerioto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi o morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, fedorento. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, os baqueiros estão batendo, o braço do cara estava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Na hora que ele estava me batendo, ele não estava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que esse baqueiro estava bravo, mas ele estava mais. E ele pagou de polícia também, hein, rapaz. Só não, você fica na poção, fica na poção, a gente só vai tomar pedrada. Não tinha revólver, tacou pedra.